Tiago, fala aí, explica um pouquinho mais para o pessoal sobre essa questão das nove linhas, para que a gente possa correr atrás, e quando a gente tiver a reunião, se você puder fazer um relatório explicando, para que eu possa entregar em mãos, eu não sei se o Milton vai poder ir com a gente, questão de distância, lá em Brasília, e vai ser quando marcar, vai ser em março agora, mas para a gente poder entregar lá em mãos, você pode fazer um relatório, e você podia explicar aí, tá bom? Não, é isso mesmo, você sintetizou bem, tem uma tela aí, eu não sei se trava, se a gente compartilhar, mas esse é um caso de um cliente super endividado, ele tem as nove linhas comprometidas, então no caso dele, a hora que abrir margem, ele não pega, ele fica ali fechado, tem uma série, muitas pessoas estão nessa situação aí, barrados por conta de linha, e aí é o que eu falo, dificilmente quem é cliente nosso, ele fica nessa situação, a gente vai fazendo uma gestão, para que não aconteça, mas o que mais acontece é o pessoal chegar até a gente, já nessa situação, e a gente não consegue trabalhar com essa situação, porque a gente não faz a agregação de margem, a agregação de margem é juntar, você pega três contratos de um determinado banco, unifica e faz uma portabilidade para outro, só que às vezes nessa questão você tem a bitributação, ou a retributação, como você preferir, e a gente não trabalha com isso, a gente incentiva a não fazer, assim como a gente está incentivando agora a não fazer também o saque aniversário do FGTS, a gente também está incentivando a não fazer a antecipação do 13º, no segundo mês do ano a pessoa quer antecipar o 13º, que vai fazer falta no final do ano dela, então essas coisas movimentam o mercado, ainda mais o mercado travado pela ausência da margem de 5º, então o mercado borbulha em cima dessas coisas, e aí eu penso comigo e eu falo, rapaz, se eu precisar disso para viver, eu não vou conseguir, porque eu não consigo vender o que eu não compro, e eu não compro em uma das duas situações, o que eu compro é a abertura da margem de vocês, para vocês poderem pegar o que é de direito, com os juros mais baixos, e sem precisar de ajotagem, sem precisar de coisas absurdas, esdrúxulas, e muito menos pegar o seu fundo de garantia por tempo de serviço, e é o que eu defendo, Sandro, fundo de garantia para a pessoa pegar para comprar uma casa, saiu da empresa, pegou uma bolada, compra uma casa, faz a linda passiva com o aluguel daquela casa, agora para pegar o fundo de garantia, o saque aniversário e fazer compra, no mês que vem ele vai pegar o quê? Nada, não tem mais, não tem dois fundos de garantia, não se restabelece como consignado, a hora que você quitar não vai voltar, será que ele vai voltar a trabalhar de novo, vai contribuir de novo? Então, tem coisas que a gente não consegue entender, como que o mercado enxerga como solução, eu vejo como problema, então a solução é isso, está aí na tela, esse é um cliente, a gente tampou ali o nome dele, o CPF, para preservar essa identidade, mas é um exemplo de, como muitos, chega por dia, para a gente, chega 50, 60 clientes nessa situação, e fala assim, como é que é o consignado inteligente? Aí a gente fala, então, o consignado inteligente começa antes de você ficar desse jeito aí, mas já que você está assim, você conhece a gente agora, também está há pouco tempo aqui no YouTube, a gente perdoa, mas vamos trabalhar direitinho, para não acontecer de novo, se você é um entrante, vamos trabalhar para nunca chegar nesse ponto, mas já que chegou, vamos tentar abrir a décima linha, é o caminho, não adianta a gente dar um corretivo em todo mundo, puxar a orelha de vocês, e falar, vocês pegaram nove linhas, tem um empréstimo de cinco reais a parcela, o que resolveu na vida de uma pessoa, um empréstimo de cinco reais, eu me pergunto, ele resolveu que ele travou uma das linhas de crédito dele ali, e está impedindo que ele pegue agora o aumento da margem, então a gente precisa trabalhar com isso, o Sandro entendeu como uma causa válida, o Milton também, a gente compartilhou, eu compartilho só com esses dois caras aí, as minhas ideias, e os dois entenderam o posicionamento, ajuda o mercado também, não vamos ser levianos aqui, porque muita gente que a gente indica, quita, ele fala, quita com o que Tiago? Vendo meu chinelo? Vendo meu saco de arroz? Vendo a minha cesta básica? Com o que eu vou quitar uma linha para abrir outra? Então realmente é complicado, tem casos que a parcela de cinco reais, para quitar é duzentos, trezentos reais, aí vale até a pena, mesmo que você pegue emprestado com alguém, você quita, e vai lá e levanta depois, a hora que abrir a margem, sabe-se lá Deus quando, a gente está na luta, mas aí você vai pegar mil e trezentos, você vai pegar dois mil, e aí Esmar, bom dia para você querido, quanto mais ideia melhor. Então basicamente é isso, Sandra, a gente vai para cima, essa reunião com o Onix, é muito proveitosa, vai estar lá o presidente do INSS junto também, eu não sabia, então o momento certo é esse, a gente está fomentando no momento certo, é muita coisa, estamos pedindo a margem, vai pedir mais uma, nem veio uma, já tem outra, não, são coisas separadas, a margem já está caminhando, pelo 41,88, pelo PL 13,70, tem aí a reunião com o Onix, que de repente pode resolver, sem nada disso, chegando como uma MP, ao Bolsonaro, essa é a nossa esperança, então nada mais justo, do que a gente pedir esse enquadramento também, para poder ter as portas abertas para todos, se não, só quem tem oito linhas, vai conseguir pegar a margem de aumento quando liberada. Perfeito, Thiago. Olha, Thiago, dois pontos aqui que me chamaram a atenção, eu vou passar o comentário para o Milton, eu peço para vocês ficarem, porque o próximo tema da live, vai ser a margem de 5%, e o 14, então, pessoal, não saia daí não, que nós vamos traçar esse diálogo aqui, e trazer para vocês. Uma coisa interessante que a Luzia consultou aqui, o cartão de crédito consignado, que nós estamos lutando para acabar com esse cartão, não necessariamente acabar, para te dar a liberdade, de que você o contrate ou saia dele, porque a questão é a seguinte, você é obrigado a contratá-lo, e quando você contrata, você não consegue sair dele, mas a Luzia falou uma coisa importante, esse contrato vale pela nona linha, então ele conta como mais uma linha, e isso é uma coisa que chama atenção. Então, a gente precisa sim, dessa décima linha, a ideia do Tiago, eu estou deixando bem claro para vocês, e ele chamou a atenção de uma coisa bem interessante também, às vezes, você tem ali uma prestação de 200 reais, você tem que quitar ela para liberar a margem, ou seja, eu estou com 30% usado, e estou com 9 linha, aí eu consegui mais margem, mas eu não posso usar, eu não posso usar o meu próprio, a minha própria margem, para quitar aquele, eu tenho que quitar, e às vezes o Tiago falou, tem que correr atrás de dinheiro emprestado, às vezes ele pega até com alguém a juros, para poder quitar a 9 linha, então, essa é uma ideia boa, toda ideia boa, a gente vai comprar, a gente vai trazer, e a gente vai trabalhar por ela, Milton, comenta aí para a gente. Não, olha, o Tiago havia comentado comigo, superficialmente, claro, não com essa riqueza de detalhes, e me chamou a atenção, eu estou vendo alguns comentários aqui, sobre essa questão, é mais uma ideia, ou mais uma situação, onde vocês trazem, que ninguém sabe se vai resolver, gente, nós estamos aqui no campo das ideias, trabalhando justamente soluções, e das coisas aparentemente mais simples, mais bobas, sai muitas das vezes a solução de um problema drástico, como é o caso da margem, e eu achei maravilhosa essa ideia, eu acredito que é possível, diante da urgência, uma décima linha sim, eu acho que isso de alguma forma, com a possibilidade que a gente tem, com essas reuniões, a gente já vai reforçar, a possibilidade da margem vir mais rápido, com certeza, e infelizmente para nós, não seria a solução, dada a situação, de já terem nove linhas comprometidas, e aí já entra no exemplo, do que o Tiago bem explicou, então eu acredito que, isso vai trazer celeridade, para a solução imediata, da margem entrando em vigor novamente, de forma positiva, você ter acesso, realmente, a poder pegar o empréstimo consignado, que eu sei que é a solução, que você está buscando, então é excepcional, e a gente vai fomentar isso sim, provavelmente, tenha condições de ir, andar para a reunião, e eu quero estar lá, para fortalecer realmente, tanto essa, quanto as demais situações, que serão apresentadas, junto aos dois presidentes, dessas autarquias, como também ao próprio, ministro Onix. Perfeito, Pessoal, então, só para constar, é mais uma ideia mesmo, mas, não sai, nada, do caminho, se alguém, não, constatar o problema, pensar sobre o problema, achar a solução, expor a solução, e outras pessoas, correrem atrás, o Cortella, ele era muito claro, se você vê, duas pessoas passando, esse é um, um brocário chinês, se você vê, duas pessoas passando, uma em direção a outra, cada um entregando um pão, carregando um pão, no meio do caminho, esses dois trocam os pães, cada um sai, com um pão, não mudou nada, mas, se duas pessoas vêm, cada um com uma ideia, no meio do caminho, eles trocam as ideias, cada um sai, com duas ideias, e duas soluções, e duas cabeças pensantes, para isso, tá? E para você ver, Sandro, como faz sentido, a gente está simultâneo aqui, no canal Consignado Inteligente, eu não sei como é que está o seu chat, mas no meu aqui, cara, Lurdinha Magieiro, bom dia, gostaria, eu sei, bom dia, gostaria, eu gostaria, como eu sei, se tenho as nove linhas? Provavelmente você tem, Lurdinha, mas dá uma olhadinha, pede uma consulta também, que a gente faz para você, o Ademir, a Bolf, eu tenho as nove linhas, a Andressa, tenho as nove linhas, gostaria da décima linha, então, é pertinente o que a gente está falando, não é nenhuma, ah, vamos ter uma ideia, a gente precisa de uma ideia, para bombar o YouTube, para alguém, né, ter um assunto novo. Ô, Tiago, eu vou até mais além, Tiago, tem muita gente, eu estou vendo alguns comentários aqui, um tanto quanto, negativos, do tipo, ah, vocês querem dividar mais as pessoas, e etc, gente, entenda uma coisa, a gente hoje tem uma grande parte dos aposentados e pensionistas, já com nove linhas de crédito, ou seja, já sem nenhuma condição de tomar empréstimo, consignado, no sentido do menor juros, colocado em prática, dentro aí da busca através dos bancos, mas, isso não impede que essas pessoas, em nome do desespero e da necessidade, vá buscar o seu crédito com um agiota, ou com um crédito pessoal, que você, melhor do que ninguém sabe, cobra 10, 15 vezes mais do que os juros convencionais do consignado tradicional. Então, diante dessa situação, não é que nós queremos, ou estamos lutando, para trazer mais dívida para as pessoas, não, o copo pode estar meio cheio ou meio vazio, depende do ângulo pelo qual você está observando. Para mim, esse copo está meio cheio, a gente quer acabar de encher para trazer solução para as pessoas, então, dizer que ele está meio vazio, e que a gente está trazendo mais problema do que solução, não é bem assim que a coisa funciona. É necessário que a gente dê esse esclarecimento, para que esse tipo de maçã podre nas ideias, nas ideias negativas, não acabe alcançando outras pessoas. Até porque quem está precisando sabe por que precisa, e que precisa. Contra isso aí, contra fatos, não há argumentos.